E aí galera faminta Por terror Senhora Morte vem contar mais uma historinha Para alimentar seus medos E hoje eu trago Para vocês A Senhora de Trança Faz algum tempo que essa história Aconteceu comigo Mas até hoje quando me lembro Sinto um arrepio me percorrer O corpo inteiro Meu pai tinha um emprego Que o obrigava a estar Sempre se mudando de cidade E isso para mim Que na época era adolescente Era terrível Porque quando conseguia me enturmar Já tinha que me mudar para outro lugar Outro colégio Outra casa Mamãe estava grávida De minha irmã caçula E precisávamos nos mudar Antes da criança nascer E assim aconteceu Já era finalzinho de outubro Quando chegamos na pequena cidade De Ravena Distrito de Sabará Em Minas Gerais Era uma cidade pacata Com uma linda igreja No centro da praça Era a igreja de Nossa Senhora da Assunção Que levava o nome Da padroeira da cidade Nossa casa Era bastante confortável Em estilo colonial Com dois pavimentos E possuía um jardim encantador Assim que chegamos Mamãe foi logo dizendo Que ficaríamos no mesmo quarto Lá em cima Eu e minha irmãzinha De três anos Sim A casa era de dois andares E tinha uma linda escada De madeira brilhante E um enorme lustre pendente do teto A casa estava mobiliada Com móveis antigos e austérios Bem diferente do apartamento Que morávamos Moderno e prático Vou confessar Que aquele ambiente Tinha algo de estranho Eu me sentia como se estivesse Dentro de um museu Sei lá Tratei de largar minha mochila No pé da escada E subir Convidando Mariana Minha irmãzinha Para vir comigo Vem Mariana Vamos ver nosso novo quarto Olhei para ela E me assustei A menina estava parada A próxima escada Olhando para o teto E rindo Como se tivesse alguém ali Insisti para que subisse comigo E a carreguei no colo Mas ainda assim Continuou olhando Até que motivada Pelo sentido da curiosidade Acabou se distraindo Com o nosso quarto Que tinha uma bela vista Para os montes Depois de uma semana Que havíamos nos mudado Aconteceu algo muito estranho Nossa casa Foi invadida por moscas Sabe aquelas moscas Varejeiras de cabeça verde? Pois é Elas começaram a aparecer Na cozinha Depois vieram chegando Mais e mais Até que todos os cômodos Da casa Se encheram delas Meu pai nos tirou Dali apressado E telefonou para os bombeiros Que chegaram Mas para nossa surpresa Ao entrarem Não havia nada Felizmente Eles perceberam Quanto mamãe estava nervosa E que aquilo não podia Ter sido brincadeira E puseram-se A nossa disposição Caso elas voltassem A aparecer A noite Minha mãe Começou a sentir-se Incomodada Com cólicas E pela manhã A bolsa estourou Papai me deixou em casa Cuidando de Mariana E correu com ela Para o hospital Eu estava preocupada Com a nossa segurança Afinal A casa era bastante grande Fechei todas as portas E janelas E fiquei lá em cima No quarto Com a minha irmãzinha Eram cinco da tarde Quando ligaram do hospital Dando a notícia Que a criança tinha nascido E estava bem Mas que minha mãe Iria ficar em observação Até o outro dia Papai voltou em casa rápido Apenas para apanhar os documentos E avisar que dormiria no hospital Para que passássemos a noite bem Eu fiquei receosa Porque aquele casarão Me causava medo Embora nada Tivesse dito aos meus pais Para que eles não achassem Que eu estava agindo Como criança Próximo das sete da noite Preparei o jantar Comemos E enquanto estávamos na mesa Mariana olhou pela janela Para o quintal Que estava escuro E me disse Mana Posso dar um pouco de comida Para a senhora? Que senhora? Perguntei Aqui está aí no quintal Eu me assustei Acendi a luz Que dava para o imenso terreno E não havia nada lá Não tem ninguém não Mana A impressão sua Não é não Essa senhora mora aqui Sabia? Eu que já andava com medo Daquela casa Desde a invasão das moscas Disfarcei meu temor E disse Fica aqui perto da sala De banho Brincando Enquanto eu vou tomar um banho Ok? O banheiro ficava embaixo Então eu subi rápido Para apanhar uma toalha No quarto Quando desci as escadas Vi que a minha irmãzinha Sorria para alguém Próximo ao lustre no teto E fazia caretas Enquanto ria Eu então perguntei O que ela estava fazendo Imitando a senhora De trança Respondeu Eu olhei em volta Não havia ninguém Foi então que sem querer Pensar nisso Lembrei que certa vez Minha tia que era espírita Havia comentado Que animais e crianças Até os sete anos Podem ver espíritos Com o coração Espinotes Perguntei Onde está essa senhora Mariana? Ela apontou Para o segundo andar Perto do lustre Então perguntei de novo E o que ela está fazendo agora? Caretas Ela respondeu Comecei a dizer para mim mesma Que aquilo era imaginação de criança E fui entrando no banheiro Quando Mariana disse algo Que me fez gelar A trança dela está enrolada no pescoço Voltei E pedi para ela repetir Minha irmã apontou e disse A senhora está enrolada Com a trança no pescoço Fazendo caretas E se balançando toda Quando Mariana imitou as caretas E a forma como tremi o corpo Percebi Que possivelmente Essa suposta senhora Estava morrendo asfixiada Apavorada Cheguei à conclusão Que era o espírito de alguém Que havia morrido enforcada ali Peguei Mariana pela mão E nos trancamos na cozinha Porque eu não tinha coragem De subir as escadas Antes que visse Tão medonho espectro Quando papai voltou Para casa pela manhã Com minha mãe Minha irmãzinha recém-nascida Se assustou por nos ver Dormindo no chão da cozinha Eu contei tudo a ele Que chamou um padre Para rezar e jogar água benta Por toda a casa Passamos mais um ano Morando ali E no dia em que voltamos Para a capital Uma vizinha Chamou minha mãe E disse Que há tempos atrás Uma senhora Que perdeu a filha no parto Não suportando a dor Havia se enforcado No lustre da sala E só foi encontrada Três dias depois Coberta de moscas Moscas